Obrigada Você não pode fazer fico e pode se meter aqui na minha cordinha? Meu filho porque hoje nosso tempo está apertado Tem muita criança para pular Não, mas tem pouca gente que... Eles já conseguiam fazer ali? Ali já Não viu que eu já badalei? Ah, assim não pode Me dá uma coisa sem funcionar Mas o Júlio pegou Escuta, só para refrescar a minha memória Esse é o caso que eu sempre Faço uma salada de fruta A tabela olímpica no outro dia Para usar a mesma do primeiro Ou é por dia? Olha, eu acho que elas Efetivamente saltaram a prova Porque se não No segundo dia o cara tiraria Porque saiu a metade da prova Entendeu? Se não O que acontece? O cara que vai disputar contra a metade Ainda ferva os concorrentes Eu acho que venci A do dia também usa a do dia Então tá Se alguém me esfregar na cara Regulamento que não é assim Acho que é Eles não fazem muito fácil Se ela disputa o campeonato, disputa o dia e tira a metade Não perde mais Não perde mais Não perde mais Cristina, quando terminar pode ir na mão desse empate Vai Quando terminar pode ir na mão desse empate Que eu vou fazer o empate depois Não perde mais Não perde mais Não perde mais Não perde mais Foi doito e quatorze Música 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 Música